o pessoal olha o que a gente ganhou para fazer receita aí no canal porque o alexandre porque o alexandre agora tá fazendo receitas no canal pessoal a gente tá fazendo vídeo com receitas e a gente tava sem o então pessoal ele ganhou olha isso que lindo o alexandre o que é isso mesmo o pessoal ele tem que falar certinho que que é é o li liquidificador liquidificador vamos lá liquidificador liquidificador acertou eu acho que você acertou isso é porque a gente tava fazendo a receita pessoal e a gente tava com o nosso liquidificador que alexandre quebrado quebrado pessoal dele ganhou esse esse maravilhoso eu não conheço esse maravilhoso mas vai que é maravilhoso né vamos abrir logo ele já tava querendo abrir pessoal não pode né tem que esperar a mamãe para abrir né só que a gente calma que eu vou quebra tudo isso aqui não é brinquedo não hein ó vamos ler o que tá na caixa é um é um é um liquidificador da mondial mondial acho que é assim que fala mondial é turbo inox mil e cem watts copo três litros faca inox função de filtro quer dizer tem um filtro então essa daqui é a embalagem dela dele mas é bonita e aí a gente já vai testando aí nas receitas vamos ver se vai durar bastante tempo acompanhando receita para ver se é bom mesmo se compensa daqui a pouco a gente lança um vídeo feito com esse liquidificador pessoal opo com três litros de capacidade total super resistente então vamos ver esse negócio para a gente ver chega de olhar na caixa não vou quebrar no segundo vídeo agora é certo peraí é certo você quebrar nosso indicador no começo e na abertura pessoal aí a mamãe não conhece esse liquidificador eu tinha um da fio que quebrou que eu quebrei e deixei que ele já é deus olha lá deixando quase que a gente cai para trás meu deus então deixando alexandri o pessoal ó bom eu vou mostrar certinho para vocês que às vezes alguém quer ver olha pessoal vamos ver então olha lá dentro aqui pessoal tá falando que tem faca inox que é aquela olha eu vou puxar o zoom para vocês verem de pertinho olha lá faca inox né que fala que tritura mais olha lá parece uma chale aquela faca e aqui embaixo pessoal tem um parafusinho tá meio manchadinho esse parafusinho não sei não pessoal tá meio meio marcadinho é óleo né é o óleo tá marcadinho esse marquinho que vocês estão vendo pessoal é do óleo tá eu estou mostrando aqui inteiro para vocês ver porque vai que vocês querem comprar um indicador né vamos aqui ó ele tem capacidade para três litros e aqui é você pode colocar dois litros aqui pessoal tá vendo ó tá marcada tem aqui você põe dois litros aí ele vai bater e vai ficar três litros a capacidade total mas você consegue pôr até aqui nessa marca para você bater para não exceder né o excesso mas eu tô achando que parece bom o meu pessoal do outro que eu tinha da pico é do mesmo material só que eu derrubei no chão e daí eu quebrei então não fui eu que derrubei foi a galinha a galinha quebrou meu notificador deu ruim eu acho que não é assim acho que é assim né eu tava analisando tem umas marquinhas quer ver eu vou mostrar para vocês ali tá vendo ó ali tem umas marquinhas lá nos cantinhos ó é onde a gente vai encaixar essa parte aqui ó tem mesmo é eu não tinha reparado isso depois que eu fui reparar tá vendo ó aqui também tem cadê o outro e aqui também tem tá vendo ó a gente vai encaixar ali ó quer ver ó eu acho que é deixa eu procurar ela aqui para ver se dá certo cadê aqui ó lá com certeza olá pessoal deu certinho ó a marquinha com a marquinha agora sim ó coloca aí coloca o negócio que você quer bater aqui o suco com que você quer coar aqui né é o filtrar e daí bate por aqui vai jogando por aqui por dentro aí vamos pôr a tampinha a tampinha que bonitinha tampinha assim é a tampinha assim ela sai o copinho tem um buraquinho no meio ah esse buraquinho no meio é para fazer maionese acho que para maionese é assim você coloca né vamos encaixar o copinho certinho ó pessoal encaixou certinho ó aí para fazer a maionese você põe aqui ó só põe virado para baixo aí vai colocando óleo aqui ó aí o óleo vai caindo de gotinha mas também nem precisava disso né podia tacar o óleo ali dentro do meu mas é assim que você põe aqui não precisa ficar segurando você pode encher o vidrinho vai cair devagarinho né eu acho né eu acho né não tenho certeza ver se tá por enquanto tá tudo ok tá tudo certinho gente é bonito é bonito pessoal bem lindão olha o chandre tem 12 velocidades pessoal vamos lá vamos testar sem ligar né olha esse roda em todos oi que susto que susto eles tão só que briga mesmo então pessoal esse daqui é o sol que vem com ele vamos tirar aqui e o cabo dele vamos ver se o cabo é grande pessoal olha lá o Alexandre vai ver se o cabo é grande acho que o Alexandre vai acabar derrubando tudo para o chão isso sim vamos lá Alexandre 4 mil anos depois e o Alexandre ainda não conseguiu desenrolar o cabo do liquidificador tá indo tá indo tá indo foi vamos ver se é grande pessoal até que é grandinho né acho que dá um metro é olha lá ah é grandinho né vamos ver aqui atrás aí pessoal tudo limpinho né é tão gostoso quando é novinho né tem um número de série ali e tá novinho pessoal a gente vai usar e vai testar aí no canal tá nós vamos usar nossa receita fazer receita com ele e vamos ver se a gente aprova ele porque por enquanto a gente não pode falar aqui que vale a pena né porque a gente não conhece ainda né espero que vocês tenham gostado de ver nosso liquidificador novo da Mondial que a gente ganhou é só pôr assim vamos ver parece que é muito fácil de encaixar peraí tem um negocinho para encaixar mas não encaixa peraí peraí eu sei coloca aí tem que encaixar aqui ó dos lados vai aqui ó encaixou aqui ó encaixou aqui ó aqui ó aqui ó ah é mesmo encaixou tá um negocinho aqui ó é o encaixinho pessoal é só dos dois lados é só colocar é facinho mesmo de colocar aí agora a gente vai testar no próximo vídeo de receita tá pessoal se a gente lançar um vídeo de receita a gente já vai tá testando ele o Alexandre parece que gostou hein vai fazer muito barulho hein Alexandre então esse daqui é um presentinho para os nossos vídeos de receita pessoal então é isso aí pessoal espero que vocês curtem aí deixa muito like aí sempre quando a gente ganhar alguma coisa para nossos vídeos aqui no canal a gente vai mostrar para vocês tá vai fazer o review tá se o Alexandre não quebrar antes né cai aí ó só que o outro que eu tinha não foi culpa dele o Alexandre não estraga a câmera então é isso aí pessoal então já se inscreve no canal deixa muito que Alexandre like isso e daí a gente volta para mostrar funcionando vai quebrar mesmo o Alexandre tá rindo é isso aí pessoal eu vou deixar os detalhes aí na descrição do vídeo para vocês se inteirarem mais sobre ele e é isso aí fui até o próximo vídeo tchau tchau cara de pau aqui tá a caixa do do nosso do nosso que Alexandre lipificador isso é aquilo que ele falou olha pessoal que lindo tá brigando com o outro pessoal que susto eu levei um susto com esses pavões tá bravo com o outro meu Deus ele é neném ainda você é neném ainda rapizuão você acha que pode ele é pequenininho que susto que eu levei vamos ver eu queria que ele virasse para frente para a gente ver mas ele não vira deixa eu virar lá acho que ele vai abaixar a cauda né queria ver se tinha alguma coisa nessa cauda aí olha pessoal ele tá bravo com o outro vai bate nele pode bater porque isso tá muito lindo olá querido pessoal que estranho né ai meu Deus eu nunca tinha visto isso que coixinha mais bonita meu Deus a gente tá gravando uma coisa e já passa pra outra ai pessoal vocês tão gostando de ver os pavãozinhos que lindo que coisa mais bonita da mamãe já tá muito nervoso com o outro que coisa mais bonita da mamãe 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 que coisa mais bonita da mamãe